E aí meus amigos, como é que vocês estão? Vou aproveitar que lá em casa tá um barulho danado, tá tendo reforma na frente da minha janela, né? E vim aqui pra fora mais uma vez pra gravar um vídeo diferentinho aqui, pelo menos de frente pro mar, né? Aqui com essa... parece que eu tô num barco, né? Mas não é, porque eu tô usando aqui o negócio, um suporte manual. Bom, hoje eu queria falar de uma coisa interessante, né? Que, claro, talvez não seja interessante pra todo mundo que tá na guitarra aí e tal, mas como vocês sabem, eu tô tendo aí essa experiência de voltar a gravar, né? De colocar aí de novo as minhas ideias em estúdio, que é uma coisa que eu não fazia há mais de 10 anos, na verdade. E, de fato, é uma coisa que desde moleque que eu sempre gostei de fazer, né? Eu sempre dava um jeito de gravar alguma coisa, enfim, compro minhas bandas, banda de garagem, né? E isso sempre foi me levando pra lugares interessantes, por assim dizer. Por exemplo, se hoje em dia eu mexo com música, né? Acaba sendo um canal de música, se hoje eu toco de barra, se hoje... Tudo é um pouco fruto disso aí. Então... Mas nunca, desde que o mercado começou a mudar, e o palco é sobre isso, sobre como o mercado de música tem mudado e como isso pode mudar a forma como a gente tem que trabalhar, né? Quando eu resolvi fazer essas gravações agora, pra quem não sabe, eu lancei aqui no canal, na sexta-feira eu coloquei pra vocês um vídeo com áudio, né? O primeiro single. Pra quem for interessado, busca aí, né? No vídeo de sábado à tarde. E... A ideia não era... Não é, né? Não era, não. Não é jamais fazer disso que eu tô gravando agora, um... Um lançamento profissional, né? A ideia é basicamente compartilhar com os amigos e compartilhar com os seguidores aqui do canal, compartilhar as histórias a respeito disso. E aí... Mas é claro que acaba que a gente vai... Vai se envolvendo, né? E aí começam a surgir as ideias e, por exemplo, muita cobrança pra... 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 E aí tem uma coisa interessante que a gente fala nessa questão de Spotify, né? Muita gente tá identificando que o mercado só evoluiu por esse caminho, né? E não identifica que, por exemplo, algumas pessoas que ouvem ouvem, por exemplo, tem tanto hábito de ir pro Spotify, né? Ainda tem gente que tá no CD, tem gente que tá no vinil, né? E eu não vou fazer CD no vinil, mas também tem muita gente... Quando a gente quer ouvir alguma coisa mais venenosa, por assim dizer, quando a gente quer ouvir alguma coisa... Um vinil interessante... Um vinil não, um disco interessante, alguma gravação interessante produz, geralmente a gente recorre a algum download, né? Algum pacote zip, algum site que compartilha esse tipo de coisa. Eu tenho esse hábito, por exemplo. Muita coisa que eu gosto de ouvir, dificilmente eu vou ouvir com a mesma referência, né? Ou pelo menos com a mesma qualidade se eu vou com o Spotify. Aí eu tava analisando isso, né? Como... Na verdade, o próprio mercado... Hoje em dia você você vai... No canal, você vai lançar alguma coisa, o próprio mercado é um pouco indeciso, né? Eu tava vendo a importância que é, por exemplo, a gente compartilhar tanto vídeos no YouTube quanto compartilhar alguma coisa no Instagram, né? E você vê que as próprias plataformas que são base pra isso, elas são um pouco indecisas sobre a forma que eles vão trabalhar aquilo ali, né? O YouTube tem a plataforma deles de... Especializada em áudio, claro... Não sei se vocês seguem, na verdade... Fica até aí... Eu queria ouvir de vocês essas dicas, se vocês costumam acessar o YouTube News, né? E... E também o que a gente vê é que o próprio YouTube tá passando por alguma mudança grande, né? Eles querem agora ser TikTok, quer dizer... Então... Quem... Quem trabalha com o YouTube, hoje em dia é meu caso, né? A gente tá vendo grandes mudanças, inclusive queda, muita visitação, né? Talvez alguns canais um pouco maiores não sintam tanto isso, mas há uma pressão pra que o YouTube se transforme num TikTok, alguma coisa assim, né? Então você vê que há uma dificuldade... Eu tava postando, por exemplo, música no Instagram pra galera curtirar. É difícil porque eu tenho vários perfis no Instagram. Cada perfil, o Instagram trata diferente. Se você tem vários perfis, você sabe disso, né? Você vai postar um vídeo em um perfil, vai postar em outro, um pouco mais de seguidores um que o outro, não tem diferença em relação a seguidores, né? Eu sei que o Instagram vai mudando de acordo com a sua quantidade de seguidores. Mas, de fato, canais muito semelhantes e quando você vai ver, você posta um vídeo, ele trata diferente o formato do vídeo que você postou. Eu digo o formato do vídeo mesmo, tá? Pra cada canal. Mas isso, enfim, é só um exemplo, né? Não é tão importante isso. Antes de eu continuar a conversa, deixa eu só lembrar vocês de uma coisa. Eu vou deixar o link pra vocês da lojinha do que tava com cerveja aqui na descrição, Tá bom? Pra quem tava esperando, pra quem já adquiriu o ebook de pré-venda do Classic Rock com base em blues, né? Já tá lá pra download, tá bom? Eu vejo que muita gente que comprou ainda não baixou e tá lá pra vocês baixarem. Então corram lá e baixem. E quem não comprou ainda, não sabe do que se trata, corre lá pra lojinha que vai ficar sabendo de tudo, tá bom? Inclusive, esse ebook, a grande sacada pra você que se interessa pelos ebooks segurados no vídeo de setorio, né? Que é bom pra você estudar e tudo mais, é que você consegue comprar agora por esses dias, né? Os outros ebooks com pacotes em preços especiais. Porque ainda tem um ebook de pré-venda. Então, enquanto esse ebook de pré-venda não estiver colocado lá na noite imediata, os outros estão também, os pacotes, tá? Estão com preço antigo ainda. Os ebooks unitários estão todos por R$16,70. Tá bom? Corre lá que você vai gostar. Qualquer dúvida que você tenha por lá, você entra em contato comigo. Mas voltando à história, né? Vamos supor que você hoje, músico, você tem aí, tá pensando em ter uma carreira ou você tá estudando guitarra pra ser músico. Entenda que o mercado tá mudado de uma maneira que você simplesmente não tem um chão. Você vai encontrar os testes do Bolsões que as pessoas vão te dar um mapa corretíssimo do que tem que ser feito, que o mercado agora é de Norfolk. Mas quando vocês falam um pouquinho mais disso, e eu acho importante falar quando eu falo esse tipo de coisa, é importante frisar que eu trabalho no mercado digital, tá? Quer dizer, é uma coisa que eu mexo com todas as mídias e toda essa história desde 2003, tá? Então, é um mercado que eu domino bastante. O que eu tô falando pra vocês é uma referência boa, tá? Por mais que você entre em certos Bolsões que vão te dizer que o caminho é tal, são os streamings e ponto final. O fato é que não. O fato é que as pessoas não ouvem uma música de streaming com a mesma atenção que ouvem se elas baixam uma música, né? As pessoas ainda baixam músicas, tá? Por exemplo, as minhas músicas eu vou disponibilizar pra vocês, download gratuitos, como também vai ter umas versões aqui, quem quiser ajudar a banda, quem quiser ajudar o trabalho pode dar uma força. Mas aí, o basiquinho é gratuito, todo mundo vai ter acesso. Aí você vê, nem todo mundo que ouve... Aliás, eu acho que a grande parte das pessoas que ouvem música por Deezer, Spotify, esse tipo de coisa, eles não dão atenção às músicas. Simplesmente a música toca, né? O algoritmo vai lá te sugerindo algumas músicas, você monta algumas playlists. São poucas as pessoas que realmente sabem o que é que estão vindo ou que vão depois se importar com aquele artista ou prestar atenção no que seja, né? E quando isso acontece é porque o artista é possível capturar aquela pessoa por outros caminhos, por outras vias. O próprio Spotify, ele não é o suficiente, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar mesmo isso pelo Spotify, vou, mas sem pressa. Como eu falei, a intenção disso não é gravar, não tem finalidades comerciais, tá? Então, isso aí também exige um investimento, como um todo. Buscando ganhar com isso agora, não é válido pra mim nesse momento, mas vai entrar no Spotify. Mas a minha análise é essa. Por exemplo, o Circo Blue, tem no Spotify, tem várias listas incríveis lá. Tem, né? Você pode tentar entrar numa lista bacana, existe no caminho, né? Você chegar ali no Spotify e você fazer a sua música funcionar. Mas o fato é que não é um problema, você vê que grandes artistas populares têm sido feitos pelo YouTube, né? E o Circo Blue não tem um cara que ele funciona, cria um vídeo que ele funciona e trabalha com essas pessoas e isso é um sucesso, né? Eu acho que o maior canal do Circo Blue, se não me engano, né? Cria essa música, né? E trabalha com música bem popular, né? E que eu acho interessante o trabalho que é feito, é uma coisa que eu acho que o pessoal do rock tem que aprender a fazer, inclusive. Eu sempre falo isso, né? O pessoal do rock, o pessoal do blues, o pessoal do jazz, tinha que aprender a se comunicar como esses caras conseguem se comunicar, né? E grande parte das pessoas que curtem música de nicho, como eu falei já, elas estão achando música, né? Os meus amigos, as pessoas que ouvem basicamente blues, que ouvem jazz, que ouvem rock um pouco mais diferenciado, até podem sim, como eu também tenho o Spotify no meu celular. Mas, na hora de ouvir com atenção alguma música, eu quero um arquivo de mais qualidade, eu quero ouvir, né? Um arquivo de mais qualidade. Então, a gente começa a ver que está todo mundo na música hoje em dia, inclusive todos no mercado, tirando esse mercado definido por Spotify, Deezer e outras plataformas semelhantes, né? Casa, né? Presto doutor. Essas plataformas, elas são só parte do mercado. E grande parte do que tem a ser explorado, ninguém sabe o que fazer ainda. Era isso o quanto eu queria chegar. Ninguém. E quem te disser que sabe, está mentindo. São coisas que eu digo aqui, né? Não tinha de ser que sabe, mas inclusive eu, né? O que eu estou compartilhando com você é isso. No momento que eu parei para refletir sobre o que é que eu posso fazer aqui com essa música, não para ganhar dinheiro, mas para atingir um público que me interessa. Fora a questão do YouTube, fora a questão, sei lá, do SoundCloud, o SoundCloud, né? E outras plataformas do YouTube, né? O que é possível fazer? Você vai fazer hoje em dia um CD, na verdade um CD impresso, né? Impresso, não quer chamar. Enfim, um CD fabricado. As pessoas até podem comprar para dar uma força. Bom, nem tem muito o que mais, né? É mais fácil você fazer simplesmente um vinil. Eu acho que tem mais gente hoje em dia investindo em ter uma vitrolinha em casa, pelo hobby, pela brincadeira, do que propriamente ouvindo um CD, por exemplo. Seria mais fácil até, né? Existe um halo de mercado. Eu cheguei a ver algumas matérias em blocos americanos. Dizendo que eu cheguei a importância do que volte e o CD volte para a música. Porque era uma fonte de renda muito importante para os músicos independentes, né? Eu mesmo ainda, há um tempo atrás, com a minha banda motociclano, quando a gente começou a fazer algumas gravações experimentais. Gravações que eu chamo de multilegues, né? A gente basicamente gravava os shows da gente. Vindem show, né? Eu tinha um gravador digital. Todos os shows eram gravados em quatro canais. A gente fazia uma mixagem mais ou menos ali que funcionava para a intenção do que era. Não era uma coisa de alto nível, né? E isso era bem legal. Porque a gente... Eu basicamente conseguia vender. Tipo, tinha show que eu vendia 20 CDs, 30 CDs. Né? Então, porque o cara gostava do trabalho, gostava da banda. Era um CD. Não era caro. Também não era caro fazer. Hoje em dia não é caro fazer CD. Você pode fazer CD de 100 copias, né? E fica legal. Fica bem profissional e tal. E era uma coisa que vendia bem. Ainda hoje você pode fazer. Eu conheço bandas que fazem isso e que ainda vendem, né? Ainda vendem em show. Mas as pessoas compram para dar uma força, né? E não para... Não... Não... Não vingar do que tu vai. É isso. Então, eu coloco até um questionamento para vocês. Porque eu sei que todos vocês são artistas, né? Tem... Ou pelo menos tem pretensões artísticas. Tem ideias. Tem que ter contato com todas essas possibilidades de mercado, né? Eu vejo que o mercado precisa ser definido. Hoje em dia a pessoa que não vai fazer um lançamento como esse... Repito. Não é meu caso. Eu não estou buscando um lançamento profissional. Eu vou fazer o que é possível dentro... Não sendo o foco da minha vida, né? Ah, eu estou... Meu foco é outro. Pô, sobrou um tempinho. Vamos criar alguma coisa. Eu crio uma página. Eu faço um videoclipe, como a gente fez agora. Depois eu vou lançar para vocês aí. Faço aquele... Cripezinho de áudio, né? A gente vai fazendo, mas não por... É para você ver. A mixagem a gente está mexendo lá uma vez por semana. Ainda tem três músicas para acabar em finalização disso aí. Vai durar mais um mês. Você sabe? Quando tem tempo, vai lá e resolve. Ninguém está focado nisso. Não é a vida, né? Agora, a questão é essa. E quem vive disso? Quais são hoje as possibilidades, né? O que é que você pode fazer? Eu pensei em várias coisas interessantes. Dentro da minha cabeça, de quem trabalhava com máquina, de quem trabalhava com... Mas eu ainda acho que é limitado as coisas que eu pensei. Como, por exemplo... São coisas que já existem no mercado, talvez subutilizadas, né? Como, por exemplo, você vender aqueles quadrinhos que a gente já vendeu aqui no Guitarra com Cerveja, como se fosse uma capa do seu disco com código QR, lá que a pessoa vai acessar as músicas. Vai fazer download na hora que ela acessar o QR, né? Ou coisas semelhantes. Uma camiseta com a mesma função, entendeu? Ou outros produtos similares que estejam vinculados à compra da sua música. Já que a música em si, ela não tem mais o formato físico, né? Então, de que maneira as pessoas podem se relacionar com a sua música, né? Um outro ponto importante... Eu estou falando agora como um conselheiro aqui, né? Dando uma força para quem está procurando isso também. E eu estou dizendo um pouco do que eu tenho visto, né? Nesse contato, como um conselheiro, tá? E de repente você que está aí numa visão profissional, eu estou dando algumas ideias aí interessantes. Eu acho que hoje em dia é necessário você imaginar alguma coisa que traga a conexão física com a música que você está criando ali. Quer dizer, a música, nesse mercado que a gente tem hoje em dia, ela é um subproduto. É mais importante o seu videoclipe do que a sua música. É mais importante, enfim, você ter alguma coisa funcionando, né? Ou seja, o artista que tenha um milhão de seguidores lá no YouTube falando sobre qualquer merda, o cara pode gravar um disco, um disco que você pode gravar música, né? E essas músicas vão vender para aquele grupo dele ali. Ou o cara pode... Não precisa ser músico, na verdade, né? Entendeu? Isso, por um lado, é bom, muito bom, porque abre-se importe para muita gente que nessa história é talentosa. Você vê cenas surgindo a partir disso, isso é fato. E cenas de gente legal, gente que não entraria no mercado tradicional, tá? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, como um conceito, que eu acho que pouca gente tem ideia, né? Tem muita gente que sente saudade das gravadoras. Na época das gravadoras, as pessoas xingavam as gravadoras. Por quê? As gravadoras colocavam a grana. Eles investiam num produto que era muito bem definido, né? Você tinha um disco, você tinha um CD, você ia promover esse disco ou esse CD, isso custava uma grana danada, de dinheiro, propaganda mesmo, para a sua música tocar no rádio, para a banda aparecer lá no Chacrinha, sei lá que porra que você fosse seguir ali. Então, tudo isso era coisa paga pela gravadora, entendeu? Era coisa que a gravadora chegava e publica. Hoje em dia, como não tem você, é que tem que fazer isso. Então, quando o cara fala, ah, o mercado é democrático para todo mundo entrar. Exatamente, desde que você bote seu investimento nisso, ou seja, se você quer ser profissional nisso, se você quer lançar hoje em dia um álbum, você não tem um local onde escoar, né? Eu mesmo tendo um canal aqui pequeno, é um ótimo espaço de escoamento dessa produção, né? Ainda mais se não é, se não tem um foco profissional nisso. Ou seja, eu estou compartilhando com pessoas que já estão me seguindo, que já, sabe, com vocês, porque eu já mantenho um papo muito bacana. Então, vamos supor que você não tenha. Você tem que investir nisso. Se você consegue abrir um canal de YouTube ou de Instagram e pôr uma grana e fazer esse negócio ficar grande, mas tem que gastar. Quanto uma gravadora gastaria? Milhões. Quanto você tem que gastar? Poxa, se você quer fazer um lançamento de música de verdade e ter o mínimo sucesso, vamos dizer assim, um sucesso local, início e tudo mais, você pode separar um cenzinho, cem mil. Isso é papo. Sempre foi assim, quer dizer, o mercado, seja lá qual for o mercado, ele exige algum investimento seu, né? Então, veja aí dicas interessantes, né? Essas músicas que a gente não gosta de ver, que estão a todo tempo aí dominando as plataformas, essas músicas que chegam hoje em dia na mídia especializada também, né? O que a molecada está ouvindo, eles estão gastando esse dinheiro. Talvez não seja o artista, tem um produtor por trás. Você não tem a gravadora, mas você tem um produtor, tem alguém pondo a grana, entrando de sócio com aquele artista para ele funcionar, né? E aí sim, você investe em toda essa questão de mídia. Quando as pessoas falam, puxa, Spotify não paga nada, né? É ruim. Eu acho que já é mais do que você ganharia se fosse vender, mais do que você ganharia por tocar em rádio, vamos dizer assim, não sendo um grande quantião. Claro que se você tem um sistema que sempre vigorou de direitos autorais, eu vou entrar num papo espinhoso, já que eu também não vou entrar muito longe, mas se você entrar num esquema que sempre vigorou de direitos autorais, se você fosse tocar no rádio, com o custo que ia ter isso, para você de fato tocar, até a coisa engrenar, o tanto que entra de dinheiro via rádio é ínfimo perto do que entraria via Spotify se você também usa, se você investe grana para isso funcionar. Tanto o Spotify tem as maneiras que você joga grana para eles mesmos como você pode fazer lá o seu trabalho de marketing. Quem quer conectar bem com certeza se está em voz de marketing digital e tal, né? Perro. Mas com esse novo marketing que o pessoal está seguindo que gosta dessas fórmulas de lançamento, olha, isso é excelente você lançar música. Aí sim. Porque é a fórmula que sempre foi usada, não é novidade. É a maneira como você lança moda, é a maneira como você lança uma música, né? Você faz todo um trabalho com vontade em cima disso. Então, veja, fechando o assunto base dessa conversa extra, né? Hoje foi um vídeo extra, completamente fora do contexto do canal. Mas só porque eu queria compartilhar com vocês essa minha visão, né? Para quem está buscando, para quem está indo vindo por esse caminho com alguma pretensão profissional. Repito, que já não é mais, até por mil razões, não é mais a minha pegada, tá? Vocês têm que definir o mercado de vocês. Ou seja, vocês têm que definir o que é que vocês vão vender, como vai ser formatado o seu produto. Não é só você pôr nas plataformas digitais e esperar que o Espírito Santo faça funcionar. Você tem que funcionar, você tem que criar um produto seu. O que é a sua música? Como que essa música é representada? é só a música, é um vinil, é uma camiseta música, é uma caneca que você tem lá que é gold, é uma representação de um vinil real, só que não tem a música, é só para o cara levar para casa. Entendeu? Ideias bestas aí que eu estou dando. Podem ser ideias muito mais criativas e mais interessantes que eu tenho. você tem que criar isso, você tem que definir em que a sua música vai ser representada. Entendeu? Aí depois colocar isso aí para frente, porque o mercado está sem definição. Repito, começo do vídeo. Até para você postar um vídeo, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, essas plataformas não sabem mais o que eles estão fazendo. YouTube quer ser TikTok, TikTok, né? Instagram quer ser YouTube, Facebook não quer ser mais nada. Instagram não sabe mais que formato de vídeo que eu uso. Esqueça os formatos que eu uso, mas você vai desconocer seu vídeo nesse momento. Eu acho que eu acho o caminho. Então, é isso aí. O próprio Spotify ainda está criando formas de melhorar essa relação comercial com você como artista. cara, o mercado está em branco. O que eu posso dizer é isso. Esqueça quem está te falando que o mercado agora é, agora mudou tudo, agora é assim que tem que fazer. Esqueça, esqueça. Ainda não é. Quarto mim. Ainda não é. está se definindo. Ainda está se definindo muita coisa. As pessoas estão em uma busca. Esse mercado foi de streaming a tábua de salvação das gravadoras por causa do mercado. A tábua que elas tinham privado na areia. Elas também não tem compreendimentos. Más, compreendimentos. Não é. não é. É isso aí. Ainda está se definindo. Não é. Não é. Isso aí. Tem gente. Então, se você é um chão interessante, bom, vou justamente no final agora indicar para você o vídeo que eu gostei do primeiro single, tá bom? E a gente se vê. Não deixe de passar lá pela loja. Falou.